Meu cadeirudo da... Interrompemos a programação Para um aviso especial Esse imbecil azul faz lives Diárias na twitch.tv Barra SMzinho E se tiver no pronome... Aí você me quebra, Hassan Cara, eu não odeio você não, birrão Não é porque você é paulista Eu não odeio paulistas Vocês sabem disso Obrigado, Ivy, caralho Tim, é o seguinte Oi Em breve, o Electric, a gente se casa É o seguinte Mais uma vitória ou é a gameplay agora? Essa é a saideira A saideira é uma gameplay de alto nível Agora só falta mais um para a gente bater a meta do amor Obrigado, Curno Meta do que, rapaz? Meta do Raid Shadowlands Ah Eu entendi Júlio, eu tenho até medo de ver esses vídeos aí Depois eu vejo lá Você mora em que lugar, João? Alguém pula Você mora em que lugar, viado? O Raid só está se masturbando Não, estava mandando mensagem cardápio ali Ih, caiu muita gente ali, ó Cara, eu derrubei uma ainda Boa Newton, tem um caído aqui Cara, eu pegou uma doze, eu estou indo aí Cara, eu estava de doze, mas era contra dois caras Faltei, poxa Isso não é sair deles, tá ligado, né? Desse jeito não O resto faz, live faz Filha da... Ah, cobrei, vai Cara, por que que meu jogo está dropando tanto assim? O meu também está assim, velho Tá? Ah, eu achei que era só comigo, velho Está dando um drop chato Sim Tim, é o seguinte Isso aqui não é essa ideia não, né? Não, não Se a gente cair a pé perder agora... É para confirmar, né? Eu vou cair ali e alguém já vai direto para o ponto O que que houve é isso? O cara está com ódio Esse cara acabou de pegar o computador Ele falou de um enjeitinho Um desesperador, velho Contrato concluído, bom trabalho Porra, imagina o cara, viado Contrato de um enjeitinho, está localizado Chega, chega, chega É, mano, eu vou pular muito a vida, mano Eu cansei Eu vou virar atleta Amanhã acho que ele acorda cedo Como o Adidas vai correr no quarto Falou Mirto Mirto Oi Obrigado, Roto Eu estava escutando muita coisa aqui, rapaz Que bom, viagem Olha, presta atenção Superredos localizados Vou ver para segurar Não, ele está falando do cara Você já viu o Zanfa atleta, ó Rassan? Você é doido? O Zanfa nunca fez exercício na vida dele Primeira esquina que o Zanfa corre e... Morre ele, morre, por causa do homem Caralho, velho, já foi atleta para a porra, velho Já? Um monte Todo mundo já foi, Zanfa Ele sai no portão do tabu Cara, eu tenho 5 mil reais A gente pode comprar o loadout daqui a pouquinho Objetivos atualizados Vá até a próxima localização Cara, mas muitos atletas usam droga pra caralho Por exemplo, no meio do Jiu-Jitsu mesmo A galera... Bande inimigo acima Que isso A galera come, né? Eu sou atleta, é, Victor? Eu não sou atleta não Eu sou atreiro Vamos voltar para a loja Vamos comprar os meninos moços Olha, vamos comprar tudo ataque aéreo Eu quero ver loucura Tem um cara aí Tem um cara que ele se foda Oxi Marquei Pedir a caixa Mas o que que é isso? Não, pedir não O que que foi barulho que foi esse? Tiro, velho Tiro e bomba Eu nunca, Deus me lembrei A pressa desse cara Comprando o... Ó Vou jogar a caixa aqui, ó Lá fora Lá longe, foda-se Não é aberto, não, né? Não é aberto Pra não ter risco Eles estão tratando aqui, ó Começando barredura de radar São três Se marcar aqui Tem que ver Mover para aquela localização Tem que ver Cara Ele tá aí em cima Tá aí em cima É só clicar em mim Derrubei, derrubei, derrubei Só clicar, só clicar Você tá bem agora Cara Sabe o qual de fuder? Alguém poderia comprar aí Uma caixa de munição Que eu tô liso, velho Tô nu Tô sem munição Tem um catreca pra cá, ó Tá aqui dentro Seguindo Tô sem nada Só tem 20 tiros Só do lado de fora E tá atrás, tá atrás, tá atrás Tá atrás por fora Não para a hora não Fique de cachorra Matou o cara Mataram o catreca? Mataram o catreca Show, show Tem as minhas armas aqui, velho Cara, eu preciso de munição De tudo Eu preciso de tudo Então pega a caixa de munição aí Que eu apoio Essa é a gameplay Dinheiro tem Tá rica o... Desculpa Nier Nier Carma Nier 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 O que vocês querem? Muniche o caixa Opa, toma Munição aqui Pronto Arrasta Eu? Alguém precisa de um É, ataque era bom Ataque era bom Compa aí Que vocês precisam aí Nossa Eu fui pagado Vou ali pegar aquela Eu vou pegar a caixa aqui Zafa Tu vai pegar seu caminhão aqui, amigo Cara, essa é a saideira, Tiagão Acho que não tem sistema troféu A gente já brigou Já voltou do Gulag E já pode ser considerado saideira Alvo da caçada aí Identificado E o cara tá aqui na nossa frente Tem muito mais carregais aqui Todo mundo tem, né? Sim Eu não tenho não Acho que tenho não Achou os carros lá? Eu que dirijo Os carros tão ali dentro, vai Do, do, do casé É aqui, vamo Zafa, você tá muito longe, eu acho Eu tô indo pro caminhão Tá de caminhão, amigo Vitor Bombeiro Achou? Tem um cara no bombeiro Bombeiro? Tirei roupa dele Lá na porta, ó Tem um pelo lado direito no bombeiro Matou, Vitor Aqui, ó Tá não aberto ele, ó Tá não aberto Aqui atrás das árvores Derrubou? Atira nele, time Aqui, ó Não aberto Acaba com ele aqui, ó Aberto, time Marca, miado O time não tá atirando nele O time não tá atirando nele Morri Tem gente aí, Zafa Eu sei, eu ouvi, oi Faz ele lá Tá bom? Acho que ele se jogou, Vitor Inimigo Inimigo aqui, ó Inimigo aqui, ó Vou pegar ele aqui do outro lado Deu bem, ó Finalizado O cara rodeou a casa Rodeou a casa Peraí uma caixa É um caixa, velho Mais um coro nível 10 Eu matei o lado do mato E esse aqui, ó Tem um cara aqui dentro, velho Da casa Da casa Tem, tem um aí ainda Ó, e tem outro cara aqui Brincando, ó Tá em cima, Vitor Morreu Direto Já foi, balão Já foi, Momo Já foi, todo mundo Tem uns caras lá da piscina agora Da piscina Vamos lá tomar um banho Eita Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Eu caí, eu caí de novo Eu fui tentar dar um tiro nele Obrigado, obrigado, Zan Pode ir, pode ir Tentando salvar o Vitor Não consigo O Lito tá aqui, Lito tá aqui Lito tá aqui Bota o caminhão aí na frente aí, Zan Foi do bombeiro Eu caí de novo Mas aqui eu torsei Eu tentei vir pra dentro da casa Quem tiver umas plaquinhas aí pra jogar Só vou, vou gastar tudo agora Que que é isso, biado? Tão varando a porta aí Então o cara foi behind aqui, véi Ai Meu Deus, o caminhão atrapalhou a parada, véi Meu Deus do céu Caiu O caminhão me atrapalhou essa porra Caiu de novo É claro, né O cara saiu O caminhão me pegou Eu tava nu Cara, a porra da placa Eu não coloco O cara aperta, aperta o botão E aperta o botão Não funciona Mano, essa merda do botão Tipo gritando Tomar no cu Mano, não entendi nada O cara quer passar Aí tem um caminhão Porque é um filho de uma vagabunda Que usa droga Vai tomar no cu Você fica preso num caminhão Que é culpar um caminhão Porque você é burro Você não bota o caminhão na passagem É foda Essa não valeu como sair de ir Não Beleza Viu, Volpato Deixei lá todas as informações Agora faça um empréstimo no meu nome Filha da puta E lembrando Bota um pentezinho Um negócio bonito Um sentimento aí Pra gente fizer o Um não sei o que Tá ligado Pra ficar Aqueles pentes safados Que eu não sei como é que usa Não sei pra que serve Que pra mim é tudo a mesma merda Não sei Caralho, meu aniversário é dia 7 de abril Eu tenho medo do presente que você vai me dar 7 de abril, meu? 6 Não, palavra O Valheim é amanhã cedo Ó, é o seguinte Saideira A gente vai cair menino Juntinho A gente vai cair safe Vamos cair aqui Na borda do mapa Beleza? Isso tudo é medo, é? Cara, saideira A gente tem que demorar Pelo menos 20 minutos, né? Eu vou colocar Calma Caralho Caralho Tem até desconto lá No barabeados.com Semezinho 10 Cara, eu confio, Léo Mas eu tenho medo Eu confio Mas eu confio com medo Que banhinha, né? É Vai 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 calar os 4 bestas De paraquê Renato Não é meu aniversário Vai se foder Tu tem baba Suicida Ele é meu menino Por que tu não troca Por que tu não troca essa porra De SMzinho 10 Pro larápio Hein, ô viado O cupom larápio É o cupom do nome do amor Peste de SMzinho 10 Nome de corno do caralho Aê, ó Escuta, Vitor Vamos trabalhar Eu tô aqui, amor Calma Bicô Ai, esses drops Estão tendo agonia, velho É mesmo, Pihão Caralho, então você vai me desejar Um feliz aniversário E automaticamente Embriagado Vai chegar pra ela E falar Parabéns Meu ex-amor Me fala Você é da cu, amigo Desculpa Cara, o Vitor tá com as taras hoje Que tá foda, velho O que foi que eu fiz? Rapaz, velho Parece que tá dando um cu, pô Eu não acompanho futebol não, selvagem Eu não acompanho não Eu não posso te dizer quem é quem Eu sei que o Inter é time do Sul A galera do Sul A galera disse que é homossexual A galera disse Eu não sou eu que tô dizendo E o Flamengo Como é time do Rio A galera fala que é time de ladrão Não sou eu que tô dizendo É a galera que fala Só que tô repassando a informação Peguei uma casada E vamos comprar o menino aqui, né, velho No procedimento Então, mas o Inter tá ganhando Não faço ideia, velho Porque o São Paulo tá ganhando o Flamengo Isso é bom ou ruim? Isso é ruim pro Flamengo E bom pro Inter É? Caralho Que verdadeira Sabia que viagem Olha, até que era aqui, ó Eu já tenho um Pega outro ali O Zanf tá mais perto O Zanf, pega lá Olha, Victor Tá aí já Ah, o Zanf falou aqui O Pesta é essa ou Frank? O Winter vai aceitar o campeão Vai? Tá bom, você tá dizendo Igual no lado Cara, não é que todo Flamenguista é ladrão Mas todo ladrão é Flamenguista Eita Já comprou o menino, hein? Já comprou o menino Depende do estado Tudo depende do estado Já algum dinheiro aí pra eu comprar uma plaquinha pra mim? Nossa, achei que eu ia morrer Compre a placa de munição Caixa de munição aí também pra gente Fica todo mundo bem Aquela grana é enorme O Denzinho, o Denzinho Que eu tô com saudade de jogar com ela Você jogou 4, 3 partidas seguidas, velho É porque eu não aproveitei muito Tá bom Não, aceita essa desculpa Morremos sempre O Zanf, compra uma caixa de munição ali, pô Pô, tá foda, velho Mas passa amanhã, viu? Obrigado pela opinião Zanf Oi Compra uma caixa de munição Sim, obrigado, viu? Seja evidente, entra em contato Quando a gente souber de alguma coisa Obrigadão A gente vai estar usando a K74U, né, velho Zanfa, porra, louco Zanfa, a caixa, Zanfa Obrigado, Zanfa Joga dinheiro aí pra eu comprar um menino aí Ele não botou nem um colete ainda, velho Zanfa Nossa, eu preciso de colete, rapaz Time Zanfa, colete Compre aí um rapaz aí Newton Oi Peguinho Achei um veículo aqui Acho que não é É, encontrou quando... Ô Rastro, dá o dinheiro pro Nitepeiro comprar colete, pô Já comprei, já Comprou? Você comprou caixa de... Você comprou ataqueiro de menino malicioso? Eu tenho O Zanfa tem também Já tem dois Vou... O meu amigo é o Zanfa Comprou alguém aqui nessa loja aqui agora Ele é o Zanfa O Zanfa, o Zanfa, o Zanfa, o Zanfa Oi 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 Calma Porra, perdi visão dele, velho Por embora Achei que ele ia se esconder Vou chegar a brilhante Acabou o vento O que ele não valeu? GG Flamengo Errou Flamengo campeão Por quê? Flamengo empatou Virou o jogo? Eu fui ali, vi ali Não é que eu fui ali no banheiro Ali tá 48 minutos com o tempo Sai daí, Rárcio Tô com medo Tô com o maior pressentimento O que é que tá, tá? Daí, ó With a bad feeling Cara, eu acho que seria massa Se você pudesse cancelar os contratos, velho Tipo, pagando uma taxa, tá ligado? Justo Foi gol do Flamengo? Se eles colocassem uma... Tipa, você ganha, sei lá 4 mil Se cada um ganha 4 mil Se ganhar o contrato Mas pra cancelar Tem que ser, sei lá 70% desse valor Pra cada um, tá ligado? Tinha que ter a reconect nesse jogo, velho Não, isso aí com toda certeza O caba voltava e nós íamos lá e comprava ele Não caía direto da partida Vamos pegar os caras da casada? Como o Winder não tava ganhando? Ó, os caras tá aqui, ó Chegou um cara aqui, ó Chegou por aqui Nessa casa sozinha aqui de paraquedas, ó Não sei se o time dele tá aqui Beio tranquilo, tô chegando Como é não? Na janela eu não vejo ninguém Tá aparecendo um darilho nessa Aparentemente ele tá sozinho mesmo Aí, ó Tá dando tiro de bazooka que nem um maluco, ó Porra, vida Ele tá acabado aí no chão, Caio Caiu Não, tá ali, ó O time dele tá por trás aqui, ó Chegou o time dele aqui, ó Por trás Mas ele tá caído Ele tá meio mal ali Mas tava Estão tudo na cerca por fora Estão em processo, estão em processo Cuidado Certo, encarregado O alvo está marcado Aqui é atacante 3 Alto e claro Ui, ele tem chato Pra afastar o mal-olhado Impacto, nada feito Tem um carro chegando Eu dirijo Cadê os caras? Tô treinando só pra tirar as vezes Gente, tem um item entra ali atrás de 6 ainda, viu? Eu sei, a marcação tá pra lá O cara tá quando pegou só um forno Esse ataque era nosso Iiii Tá aqui Cadê ele, viu? Tá comigo Me compra na loja aí Ai, caralho Não, relaxa, relaxa Eu não tenho a ver chucar A culpa é minha, velho Se prepara pra loja Você é o próximo E o pessoal do Nordeste é o que, seu Vax? É ruim também? Olha, peraí Caralho, C3 Eu quero informações Quero informações dessa gameplay aí, viu, amigo? Hora de ganhar a sua liberdade, soldado Cara, eu odeio essas armas aqui, tá? Teco, 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 velho Sou muito ruim Pode me comprar aí, velho Se a sua equipe tiver dinheiro Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade Tô guardando teu loot Tô guardando teu loot, então, o Vitor Oi? Tô guardando teu loot aqui, ó Tá Obrigado, obrigado Tô guardando teu loot aqui Tô guardando teu loot aqui Pegue ele Tá, eu dirijo O cara tá aqui dentro desse prédio aqui, viu? Tô com o caminhão Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Uh! Eu vou de carona Vamo lá pegar o Lurcy Vamo lá pegar o Lurcy Caralho, meu amigo Tem que rezar aí, pô José foi lá no Egito Mas ele não estava queixando Na casa do Potifar Tá, tamo na play Cara, André, ele não dá pra entender um cara que usa droga, né, velho É difícil Ah, porque eu tô separado? Pois é, né, velho Fiquei que eu vim atrás do último cara do time deles Mas aí a gente começou a trocar aqui Fiquei com medo e abandonei A quest O cara tá aqui? Não, ele foi embora Pega essa casada aí, pega essa casada aí, pega essa casada aí Tá lá embaixo Como assim, Rank, ô conta? Contrato de casada identificado Caralho, o cara tá numa festa, velho Cara, eu acho que só falta um cara pra... Eu vou dedicar pra meta do Raid, velho Deixa eu ver aqui Nossa, meu... Espera, eu... Caralho, já completou, miado Caralho, que... Porra, obrigado, velho Pela moral de você Já completou uma meta Mas quem quiser Botar aí mais... Mais um sentimento Será muito bem-vindo, né? Meta... Não, já, já Completou já, ô Valva Tá na gameplay, velho Obrigado pra caralho aí Uma... Uma campanha Concluída com sucesso 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 Eu acho uma das palavras mais difíceis de escrever, velho Tirando o Aldous Schwarzenegger Obrigado, viados Obrigado mesmo, velho Ó, esse cara não tem troféu Não tem porra nenhuma Pra explodir É dois palitos Já, já Tô chegando a... Ó, tá chegando os meus caras Eles tão na loja Eles tão na loja Melhor descer aqui nas matas aqui, ó Eu já tô no mato Melhor descer aqui nas matas Obrigado, René Beleza, depois eu vejo lá Quando dá ok Você pode fazer o procedimento lá Ô, Tyrone Tyrone, cara Eles tão saindo Eles tão saindo, velho Vila do Chaves Eles tão na Vila do Chaves Eles tão na Vila do Chaves Eles tão começando pra Vila Alvo, vem aqui Dentro da peste, meu petelho Saindo Ó, estão aqui dentro ainda, ó Rárcio Oi Vem comigo Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Certeza Rastreando o inimigo Dois, eu acho Ei Vem a ele São dois São dois São três São três Tem três, Victor A gente morreu Caralho Ah, acaba de hack o cara de dois O seu companhia foi enviado pro Gulag Eles vão lutar por uma chance O seu aliado entrou no Gulag Ah, eu não tenho mastra, velho Agora que eu vi Desgraça Eu ia ali comprar os caras Não vai dar, não Caralho, que isso Boa Ai, cara A Oda, ele é muito forte Mas o foda Mas o foda é que ela tem pouca munição, velho E eu juro a você Por isso tem que jogar com a sub de seguida Eu não vi o cara, velho Eu não vi o cara, pô Ele chegou muito rápido e foda-se Deixa eu tro... Ah, não Os caras podem sair Vou deixar aqui, ó Seguindo Acho que o Vitor vai tentar cair lá no Larry Flex Cara Deixei dentro do barulho aqui Nunca cair no Larry Flex Compre mais um Compre mais um aí, velho Compre um cara lá, compre um cara lá, compre um cara lá Compre um cara lá, não, viado Compre um cara lá, foi Como é que comprou o Lara lá, se eu tô lá? Uai, comprou um cara lá, foi, foi Foi? Porra, comprou um cara lá, velho Compre um Lara lá, rapaz Eu tô lá, velho Ele morreu, Zó Lá Eu morri em outro canto É, eu sei E para comprar dos caras, velho Cara, eu não vi os caras não, Davi É foda, eu não vi não Era Rose, amigo, era Rose Compre um cara lá, filha da puta Foi mal, viado Eu confundi, porque era uma loja muito perto uma da outra Vai jogar Valheim ou Zanfro depois disso aqui? Ou não, eu vou dormir amanhã, acordo cedo, fazendo live cedo Por que ele tá fazendo live cedo agora? Ah, à toa mesmo, pra jogar com a rapaziada Tô jogando Valheims aí também Caralho, gostou mesmo, né, velho? Ah, eu gostei, mas jogo de survival assim Cara, já raspei uma vez e é uma merda, viu, Selvagem Raspar o braço, velho, você é maluco Eu comprei, viu, Zanfro? Eu quero ver se esse jogo é bom, hein Esse jogo é divertido, só que é que você tem que perder tempo É o que eu falei Eu vou ver Meu Deus, foi pra fechar a gameplay mesmo O outro ainda botou essa música Eu nem escutei de onde veio o cara Eu falei pra trás, velho Tinha tanto lugar pra ele jogar a granada, velho Puta, puta, burro, velho Bora, 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 bora Vamos deitar, ver o negócio aqui É pra desmaiar, velho